Segundo Livro de Reis, capítulo de número 5, verso de número 1º, Deus abençoe cada um de vocês, Bispo Luiz, Pistola Ellen, Assamuca, é bom estar com vocês. Quero compartilhar um texto rápido, objetivo, mas algo que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Segundo Livro de Reis, capítulo de número 5, verso 1º diz assim, Inamã, capitão do exército do rei da Síria, Inamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, e de muito respeito, além de ser grande, o camarada ainda tinha muito respeito, porque por ele, o Senhor dera livramento aos assírios, e era este homem herói, valoroso, porém, leproso. Olha aqui para mim, isso aqui é nada mais, nada menos do que o reconhecimento de um grande homem, de um grande capitão, de um grande camarada que livrara o seu país, o seu povo, por intermédio de uma fé inabalável. Namã era da nação rival, da nação de Israel. Os assírios, por diversas vezes, tentaram destruir, acabar, aniquilar, com todos os projetos de Deus. Uma vez que Deus guardava o povo, que Deus protegia o povo, que Deus livrava o povo, dia após dia, a nação da Síria tentava invadir Israel, sitiar Israel, tomar Israel para si. A prova disso é que, Senaquerib, por diversas vezes, tentou entrar em Israel, tentou destruir Israel, a ponto de mandar uma carta para o rei, dizendo que se não entregasse, ele invadiria, acabaria com tudo. Então, Deus teve misericórdia, levantou o profeta, e disse que pelo caminho que ele viesse, Deus colocaria um manzol e ele voltaria. Então, a nação da Síria era uma nação que, constantemente, tentava frustrar os projetos de Deus, tentava derrubar os planos de Deus, tentava destruir aquilo que Deus tinha. Só que, nesse capítulo, aqui fala acerca de um capitão, de alguém que tinha tudo para entrar em pé de guerra com Israel, mas resolveu ouvir alguém que ele havia trazido de Israel. Os assírios voltaram da peleja, e Naman trouxe uma moça. Essa moça ficou na sua casa, para ser criada da sua esposa. E quando essa moça estava ali, Naman ia para a peleja, voltava da peleja, ia para a batalha, voltava da batalha, e todos sabiam que ele era honrado, que o rei da Síria tinha muito apreço a ele, que era valente, que era valoroso, que era homem de guerra, porque o Senhor tinha dado livramento à sua nação, por intermédio da estratégia de Naman, por intermédio das armas que Naman tinha, por intermédio do seu conhecimento de guerra. Porém, quando ele chegava em casa, a sua esposa e a criada percebiam que na sua testa tinha uma lepra. Ele era tão honrado, do lado de fora de casa, mas do lado de dentro, ele tinha algo que ele sabia que era contagioso, e que automaticamente, se os outros soubessem, a sua honra ia lá embaixo. Então a criada de Naman, percebeu que ele tinha essa aflição. E qual foi o segredo? Ela olhou e disse, se o meu Senhor estivesse em Israel, se o meu Senhor estivesse diante do homem de Deus que está lá, se o meu Senhor estivesse perante ao profeta de Israel, ele certamente seria curado da lepra, a enfermidade iria embora, e ele seria um homem honrado por completo. A Bíblia diz que Naman, na mesma hora, aflingiu a sua alma, correu para o rei da Síria, e disse, sim, Israel tem um homem de Deus, ele tem poder de curar, Israel tem um profeta de Deus, ele tem poder de curar. As informações que eu tive de Eliseu, é uma informação íntegra, é uma informação de que se ele colocar a mão, de que ele orar, o milagre vai acontecer. O rei da Síria mandou carta para o rei de Israel, explicou toda a situação, o rei de Israel temeu, porque o rei da Síria era um homem de guerra, era um homem que pelejava contra Israel constantemente, era um homem que brigava contra Israel constantemente, e disse, porventura sou eu Deus, para impor a mão e curar alguém, para dar vida, e para tirar a vida de alguém. Só que, quando o rei se aflige, o profeta se levanta e diz, manda ele vir a mim, e ele saberá que em Israel, tem alguém que teme a Deus, e que é profeta na terra. A Bíblia diz que Namã veio, e quando Namã chegou, Eliseu em vez de colocar a mão, Eliseu em vez de fazer uma oração, Eliseu mandou ele ir para o Jordão, se banhar sete vezes, e automaticamente, o milagre ia acontecer. Eliseu não quis prata, Eliseu não quis ouro, e Eliseu não quis a honra de Namã, Eliseu simplesmente queria obedecer a voz de Deus, e a voz de Deus era, que ele mergulhasse sete vezes no Jordão, e ele seria curado. Namã obedeceu, foi curado, você conhece a história, foi honrado, voltou para casa de cabeça erguida, e soube que Gali, era um Deus de Israel, soube que Gali, tinha um Deus que fala, um Deus que vê, e um Deus que ouve. Ele soube que Gali, tinha um Deus que protege, tinha um Deus que guarda, e tinha um Deus que livra, ele soube que Gali, tinha um Deus que está presente, na hora da tribulação, que é um Deus que é socorro, na hora da angústia, e que é um Deus que é refúgio, e que faz mil cair ao nosso lado, dez mil a nossa direita, e nós não seremos atingidos, porque o Deus que fala, é o mesmo Deus que vê. E como um pássaro escapou, do laço do passarinheiro, assim somos nós, o laço quebrou, e nós escapamos, porém, nessa manhã, eu quero falar sobre o porém, da vida de Namã, por quê? Porque Namã era honrado, Namã era capitão de guerra, Namã era homem valoroso, Namã era homem respeitado, porém, tinha uma lepra, o porém, muitas das vezes, vem para as nossas vidas, vivemos uma época, em que não adianta pregar bem, sempre tem alguém para dizer, porém, é assim, canta muito, porém, é assim, prega muito, porém, é assim, é uma benção, porém, é assim, em toda a Bíblia, sempre teve alguém, que veio batendo de frente, contra os poréns, sempre teve alguém, que não respeitou os poréns, sempre teve alguém, que ouviu a voz de Deus, e não se preocupou, com os poréns, se não veja, Jesus Cristo, durante três anos e meio, que esteve na terra, sempre se deparou com alguém, que tinha enfermidade, sempre se deparou com alguém, que tinha fluxo de sangue, sempre se deparou com alguém, que tinha até hombridade, porém, era cego, sempre se deparou com alguém, que aos olhos de Cristo, era perfeito, mas aos olhos da sociedade, era cego, se não veja, a Bíblia diz que, Jesus Cristo está entrando em uma cidade, o nome da cidade é Jericó, e a Bíblia diz que, na beira da cidade, no caminho, tinha um cego, mendigo, pedindo esmola, porém, quando ele ouviu a voz, de quem passava, ele começou a dizer, Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim, alguém olhava, e mandava ele se calar, outros repreendiam a voz dele, mas Bartimeu, gritava mais alto, e dizia, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, quando a sociedade, olhava para os porém, Jesus olhava para a pessoa, quando a sociedade, desprezava os porém, Jesus olhava para ele, e se preocupava com ele, porque Jesus não está interessado, no teu erro, Jesus não está interessado, no teu fracasso, Jesus não está interessado, na tua falha, eu tenho uma coisa, para te dizer, ele já sabia, onde você iria cair, ele já sabia, onde você iria fracassar, ele já sabia, onde você iria falhar, e mesmo assim, resolveu te amar, e apostar em você, se tiver alguém, do teu lado, dá um sorriso, para ele, e diga, não despreze os teus porém, Jesus te fez exatamente, como você é, isso irmão, fala para alguém, Jesus te fez, exatamente, como você é, Jesus sabia, onde era a tua fraqueza, Jesus sabia, onde você iria cair, Jesus sabia, onde você iria tentar desistir, mas quando todos, te desprezou, ele te acolheu, quando todos, virou as costas, ele te abraçou, quando ninguém, acreditou em você, ele apostou, porque ele te entende, levanta uma das suas mãos, por favor, só agradece a Deus, pelos porém, da tua vida, aceite a vida, como você é, aceite a vida, como é, assim aceite, dê a volta, por cima, tem um porém, mas tem um profeta, vou repetir, tem um porém, mas tem um profeta, e se tem um profeta, o porém, fica para trás, porque o porém, limita o homem, mas Jesus está dizendo, eu estou interessado, na tua vida, eu estou interessado, em me relacionar, com você, eu estou interessado, em saber, quem é você, e não o que você tem, quando o Naman chega, ele traz ouro, ele traz prata, ele leva, o que ele tem, e o profeta, não está preocupado, em saber, o que ele tem, o profeta, está preocupado, em saber, quem ele é, o que ele tem, todo mundo pode ter, mas quem ele é, dá uma cutucada, em alguém, e diga, você é único, isso, diz isso para alguém, você é único, parece que não, mas você é único, alguém pode olhar, para você, dizer, você é chato, Jesus te fez chato, exatamente, como você é, alguém pode olhar, para você, dizer, rapaz, ela é boa, porém, mas Jesus, não está preocupado, com os teus porém, Jesus olha, para Bartimeu, e diz, eu não estou preocupado, com o teu passado, eu estou preocupado, com o que eu vou fazer, no teu presente, e vou transformar, o teu futuro, eu não estou preocupado, com o que você fez, lá atrás, porque as coisas, velhas se passaram, e esse que é Cristo, fez nova, todas as coisas, chegou o tempo, de se aceitar, e entender, que Cristo, tem uma nova história, para a tua vida, você não conhece, alguém não, que por mais, que você faça, alguma coisa interessante, ele diz, porém, assim, não sei quem, é gente boa, mas, Ambrosina, é gente fina, mas, quando não é isso, rapaz, não sei quem, prega demais, porém, você não é obrigado, a gostar de todo mundo, mas é obrigado, a respeitar todo mundo, nem todo mundo, vai te agradar, e Jesus, não está interessado, em te agradar, Jesus está atrás, de alguém, que agrade a ele, que se preocupe, com ele, dá um toque, em alguém, que está do seu lado, e diga, não precisa agradar, todo mundo não, se estiver agradando, Jesus, já está de bom tamanho, isso, 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 procura alguém, atrás de você, diga, não precisa agradar, todo mundo não, se estiver agradando, meu Deus, se estiver agradando, Jesus, já está de bom tamanho, porque eu estou falando isso, porque os poréns, vão se bater sempre, e o bom, é que os poréns, se batam com Jesus, se encontrem com Jesus, a Bíblia diz, que a mulher vem, toca por trás, Bíblia irmão, e quando acaba de tocar, Jesus diz, alguém me tocou, porque de mim, saiu virtude, saiu poder, saiu vida, saiu esperança, saiu restauração, Pedro olha e diz, a multidão te aperta, e te oprime, tem muita gente aqui, e você olha para mim, e vem dizer para nós, que alguém te tocou, em outras palavras, Pedro está de brincadeira, é impossível alguém não te tocar, no meio de tanta pessoa, que está aqui, certamente alguém tocou, Jesus aprendiz, quem me tocou, não me tocou como você, está tocando, quem me tocou, me tocou diferente, porque quem me tocou, estava morrendo, e agora está vivendo, o porém mata, mas se você se encontrar com Jesus, tem uma nova história, para a tua vida, quando eu entrei ali, eu vi uma placa, que dizia, lugar de novo, esse começo, não é recomeço, é começo, o passado ficou para trás, chegou a hora, de começar tudo novo, não é remontar, o que está quebrado, chegou a hora, de jogar o velho, fora, porque você não é museu, e começar tudo do zero, mas o que você vai fazer, será extraordinário, porque Deus vai investir em você, Deus vai apostar em você, Deus vai acreditar em você, o homem põe, o ponto final, mas Jesus coloca um novo começo, recebe, coloca uma dessas mãos no coração, por favor, eu queria que você orasse por você, isso, você orasse por você, porque no meio do caminho, você vai se encontrar, com alguém, que não vai acreditar em você, que não vai investir em você, pode até te ajudar, mas não vai te ajudar, pode até investir em você, mas não vai investir, no meio do caminho, você vai achar alguém, que pode te levar, um patamar maior, mas não vai fazer isso, e muitas das vezes, você vai questionar, Deus, porquê isso, é Deus dizendo, os porens não podem te deter, eu estou te treinando, para viver o sobrenatural, então fica tranquilo, se alguém está apertando, e está oprimindo, chegou a hora de você tocar, fica tranquilo, se alguém está, oprimindo e apertando, chegou a hora de você, tocar, isso, a sua hora vai chegar, o seu momento vai chegar, a sua anacanchu, que levará sai, eu sinto uma graça de Deus aqui, o meu Deus está dizendo, o porém não pode te deter, o porém não pode te parar, o porém não pode fazer você voltar atrás, o porém não pode dizer quem você é, porque no final do dia, no final da campanha, no final das lágrimas, no final das lutas, depois da angústia, depois da tempestade, depois de tanto sofrimento, o que vai ficar não é os porém, é a palavra de Deus da tua vida, o que vai ficar não é o que os outros dizem, é o que Cristo diz sobre você, o que vai ficar não é o que os outros falam, porque os outros podem falar o que quiser, mas você tem que estar interessado, no que Cristo fala para você, quando a multidão olha e diz para ele, não precisa aclamar, se cala Bartimeu, diz eu não estou preocupado com você multidão, eu não estou interessado em saber, o que vocês querem dizer, eu estou preocupado em saber, o que Cristo tem para dizer, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim, a Bíblia diz que imediatamente, Jesus para e diz, fez bem, você não ouviu a multidão, está interessado em me ouvir, vai me ouvir, vá em paz, a tua fé te curou, e quando Jesus fala isso, a Bíblia diz que Bartimeu viu, e mesmo podendo ir, Bartimeu não quis ir, porque ele estava com o convicto, ele tinha a certeza, do Deus que chamou ele, não é Deus de porém ir, o Deus que chamou ele, é Deus de vida, é Deus de esperança, é Deus de graça, é Deus de restauração, então olhe por você e agradeça, não é o final, é o começo, com a mão no coração, eu queria que você dissesse Deus, eu sou teu filho, tenho muitos poréns, algumas pessoas não me aceitam, mas se o Senhor me aceitar, está de bom tamanho, eu queria que você colocasse para fora, é uma manhã de renovo de Deus, aonde alguém disse que você não iria, aonde alguém disse que você fracassaria, aonde alguém disse que você pararia, isso coloca para fora, é um encontro, essa igreja não montou isso aqui, simplesmente para você descer na escorregadeira, para você mergulhar na piscina, para você brincar, nada disso, isso aqui é para assarar a tua alma, e essa manhã, eu vim aqui como um construtor, construir algo dentro de você, e não do lado de fora, do lado de fora, os muros podem estar caídos, mas do lado de dentro, é o que Cristo está interessado, Cristo está botando tijolo, por tijolo no lugar, as cadeias que estão caídas, por lado de fora, o meu Deus está dizendo, eu estou construindo do lado de dentro, eu estou na condição de Nemias, pode vir Sabalate, Tobia e Géssia, dizendo, desce, mas o Espírito de Deus está dizendo, eu estou em uma grande obra, e eu não posso parar, tem alguém que acredita nisso, fale com Deus, vai meu filho, fala com Deus, vai meu filho, fala com Deus, vai meu filho, joga para fora, diga a ele, é onde está doendo, é onde Anacai, Joré que elevará a saia, elevará a camantiu, que elevará a saia, chegou a hora dos poréns, ficar para casa, e se aceitar como é, Jesus investiu em você, você pode orar, oh Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos os nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-lhe do mal, porque teu eu o reino, o poder, a honra, e a glória, para todos sempre, faz que nem a Bacuque, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, me dá um pouquinho só de retorno, a figueira, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, e as vacas do acurral, seja arrebatada, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação, Cristo está interessado na tua vida por completo, Cristo está interessado nos teus projetos por completo, e Cristo está dizendo, alguém pode olhar dos teus porém, porém eu olho que você é valente, eu olho que você é valoroso, e eu olho a tua humbridade, e também em nome de Jesus, essa manhã, expressa tudo o que você sente, diga para Ele, eu estou aqui, eu estou aqui, põe o microfone para você cantar, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu disse, minha mensagem é rápida, porque a minha missão nessa noite, nessa manhã, é fazer você entender, que não importa quais sejam os muros que caíam, Jesus está aqui para te abraçar, não me importa quem te desprezou, Jesus está aqui para te abraçar, não me importa quem virou as costas para você, Jesus está aqui para te abraçar, não me importa quem está dizendo, porém é assim, porém é assado, porém é isso, porém é aquilo, Jesus está aqui para te abraçar, os poréns não vai determinar o teu futuro, Oh Deus, sopra nesse ambiente, com restauração, sopra nesse ambiente, com socorro na alma, sopra nesse ambiente, com providência do céu, Oh Deus, o Senhor estava na casa, e quatro homens entenderam, que o porém não poderia limitar a fé deles, então ele pegou um paralítico, tirou telha por telha, e desceu o paralítico, quando o paralítico chegou, e Jesus disse que curado estavam os pecados, e Jesus disse que o infariseu ficou, atordoado, Jesus disse o que é mais fácil te dizer, perdoado te são os teus pecados, levanta-te, toma a tua cama, e anda, sempre vai ter alguém, querendo impedir o milagre de Deus, para te alcançar, mas o bom é que Jesus está no meio da casa, Jesus está no meio da tua história, Jesus está no centro da tua vida, e nada foge do controle de Deus, então se aceite e entenda, que se você não tem força, a igreja missionária, Jesus é a chave da vitória, vai te carregar, tirar telha por telha, vai te jogar no meio, e é no meio, que o milagre vai acontecer, você não está sozinho, tem amigo com você, você não está sozinho, tem alguém apostando em você, você não está sozinho, tem gente investindo em você, você não está sozinho, tem alguém acreditando em você, então joga para fora, o que não presta, se apega a Cristo, se aceita, e entende que o milagre, que vai te alcançar, levanta as duas mãos, estende em direção a tua casa, talvez você largou alguém lá, quando você voltar para casa, você vai voltar transformado, você vai voltar restaurado, você vai voltar mudado, porque através da tua vida, Deus vai mudar muita coisa lá, através da tua história, Deus vai mudar muita coisa lá, através do teu chamado, Deus vai mudar muita coisa lá, através da tua mudança, Deus vai mudar muita coisa lá, através da tua restauração, Deus vai restaurar muita coisa lá, eu queria que você orasse, pela tua família, que você largou lá, porque enquanto você está aqui, Deus está guardando a tua casa, Deus está guardando a tua família, Espírito de Deus, essa noite Senhor, nós tivemos nesta manhã, Deus, nós te pedimos Pai, sopra com teu Espírito, sobre as nossas vidas, traz a comunhão, que nós precisamos Deus, sopra com a tua graça, sobre as nossas vidas, de um jeito sobrenatural, nós te pedimos Pai, que o teu vento do Espírito, inunde este lugar, e que as pessoas, que aqui estão, possam se sentir, abraçado pela tua graça, possam se sentir, meu Deus acolhido, pela tua graça, a minha mensagem, é simples e objetiva, na mão veio de um jeito, e voltou transformado, na mão chegou de um jeito, e voltou restaurado, não se trata, de como você chega, se trata, de como você vai voltar, você pode ter chegado, acabado, destruído, cabisbaixo, chorando, aflito, mas vai voltar curado, vai voltar transformado, vai voltar restaurado, porque o Espírito de Deus, vai te abraçar, vai te aceitar, vai te acolher, eu queria vir a tua oração, pela tua casa, oh Deus, oh Espírito de Deus, sopra sobre este lugar, oh Labaracá, o que seja, se você sabe, cante, a situação, o controle ainda está, isso, pode chorar mesmo, a alma de tuas mãos, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, que não vai, vamos fazer a vizinhança escutar, desespero, por mais, a situação, cante para você, cante, 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 choro, duro, mas a noite, mais alegria, ela vem, ela vem pela manhã, amém, eu creio, eu creio, eu creio, diga ainda, ainda, que a figueira, não floresça, que não haja fruto na vida, e o produto da oliveira, a vida, todavia me alegra, eleva na camantuca, eleva na vacia, ou seja tomado pela graça de Deus, receba o abraço do Espírito de Deus, enquanto você canta, receba o toque da presença, a vida, que a figueira, não floresça, e não haja fruto na mente, que o produto da oliveira, a vida, todavia me alegra, todavia me alegra, todavia me alegra, eu quero convidar você, eu já encerro, você que ouviu o tom, você que ouviu a ministração, que recebeu a oração do bispo, você que entende, que algo dentro de você, precisa ser construído o mais rápido possível, eu queria que você saísse do teu lugar, e viesse aqui a frente, porque nós queremos orar por você, e abençoar a tua vida, Tiago, eu vim para esse retiro, e eu sei que algo dentro de mim, precisa ser transformado, não fique vergonha, eu queria que você saísse do seu lugar, e viesse aqui a frente, pode vir, pode vir, pode vir, que eu quero orar por você, eu quero orar por você, eu quero orar por você, isso, levanta e vem, levanta e vem, levante o que levará sai, o meu Deus vai construir um muro intransponível, dentro de você, vai vir luta, vai vir dificuldade, vai vir barreira, vai vir impedimento, vão tentar te paralisar, mas dentro de você, terá um muro intransponível, brindado por Deus, brindado pelo Espírito, guardado pelo Espírito, protegido pelo Espírito, recebe força para continuar firme, recebe graça para continuar na peleja, recebe força para vencer 2020, debaixo da graça de Deus, debaixo da autoridade de Deus, debaixo da unção de Deus, se você acredita nisso, cante, isso, conversa com Deus, eu não vou dar uma noite, mas alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio, só quem está vivo, e que sente a graça de Deus, agradeço, eu creio, eu creio, eu creio, que a viveira, não foi essa, quem não bate, apontou na vida, que o pergunto, não me reabita, foi na minha beleza, 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 é grande, ainda, que a mineira, não floreça, que não haja, oportunamente, que o produto, não me reabita, toda a vida, minha lelu, toda a vida, minha lelu, toda a vida, Minha lei de azer Minha lei de azer Isso, joga pra fora as lágrimas Se aceita O Espírito de Deus Já te abraçando aí O Espírito de Deus Tá te socorrendo Ela é maracaiora Ela é faceá Isso Ministra, ministra Ministra sobre a vida de alguém que tá do teu lado Vai, ministra sobre a vida de alguém que tá do teu lado Vai, ministra sobre a vida de alguém que tá do seu lado Vai, essa manhã É a manhã que Deus vai te dar uma injeção de ânimo O que tava fraco vai ficar forte Quem tava caído vai ficar de pé Quem tava chorando vai ficar alegre Quem tava triste vai ficar feliz Essa manhã é você e Deus É você e Deus Recebe a graça, recebe a presença, recebe o bálsamo Recebe a opção, recebe a autoridade Deixa Deus te encher nessa manhã Essa manhã é você e Deus 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 Toda a mente, me encontro pela unidade Toda a vida me alegrarei Toda a vida me alegrarei Toda a vida me alegrarei Tá abraçado por essa pessoa? Já falou o que você tinha que falar? Agora você vai orar por essa pessoa E você vai dizer pra ela As melhores palavras que você sabe dizer pra Deus em oração Você vai pedir adeus pela vida dela agora Ora pela vida dela Abençoa a vida dela Cobre ela de oração Isso Ela é a batiu que ela é mara subi Que a amadora que ela é mara saia Há um socorro de Deus chegando Há um vento do Espírito chegando Isso pastores Ela é batiu que ela é para a cama Do que é faceado Ela é para a cama Do que ela é morocomachai Há uma providência de Deus chegando Há uma graça de Deus chegando Há um colo Há um socorro Era honrado Porém tinha um limite Jesus está dizendo Eu quebro o teu limite hoje Chega de viver no limite Chega o tempo de viver O sobrenatural de Deus Vai, ora por ele Ora por ele Diga Abraçado com essa pessoa Você vai cantar agora o choro O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Isso O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Se tem profeta Volta diferente para casa Mergulha nesse Jordão Tem um milagre te esperando Tem um milagre te esperando Tem um milagre te esperando Eu creio Eu creio A vida Que a fiqueira não floresça Que não haja fruto na vida Que o perfeito não libera a vida Todavia me alegre Todavia me alegre Todavia me alegre Todavia me alegre A vida Que a fiqueira não floresça Que não haja fruto na vida Que o perfeito não libera a vida Todavia me alegre 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 Glórias a Deus Glórias a Deus Aleluias Agradeço a Deus Agradeço a Deus Pela oportunidade Que você está aqui Fala a Deus Obrigado por essa oportunidade A oportunidade está vida E essa é uma oportunidade Aplauda o Senhor Jesus Que Deus seja com você Aplauda o Senhor Jesus Legenda Adriana Zanotto